Se a sua Alexa não tá pegando, olha só o que que acontece, ó, eu aperto o botão aqui pra falar com a Alexa, aparece ali o configurar, eu clico aí, ó, mas não abre nada, mesmo que eu for no aplicativo, ó, vou lá, né, no aplicativo da Alexa, tá vendo que eu tenho já aqui embaixo, ó, vou clicar aqui no aplicativo, ela nem abre, às vezes nem abre, ó, tá vendo? Quando acontece isso, gente, a gente vai ter que, infelizmente, reiniciar a TV, tá bom? Porque não tô conseguindo de forma nenhuma fazer com que a Alexa volte a funcionar aqui, então eu tô na TV Samsung, a U7700, eu vou clicar aqui, ó, na casinha, vou vir aqui em configurações, vou descer aqui em geral, vou vir aqui embaixo em restaurar, E aqui a gente vai ter que restaurar a TV, aqui eu vou botar 000, tá vendo que tá aqui em cima, ó, aqui, ó, vou botar 000, que é a senha da TV Samsung, tá? Aí aqui pergunta se eu quero restaurar mesmo a TV, eu vou restaurar, porque aí ela vai voltar pros padrões de fábrica dela, tá, gente? Ela vai voltar como ela era antes, aí vocês vão fazer a configuração, tudo bonitinho, vou deixar no final pra vocês poderem ver o vídeo onde eu ensino passo a passo como reconfigurar de novo, depois que faz a restauração, tá bom? Porque só assim que a gente vai conseguir baixar a Alexa de novo pra ela voltar a funcionar nessa televisão, então eu vou fazer aqui a restauração e quando eu terminar eu vou mostrar pra vocês que já tá funcionando a Alexa. Ela aqui praticamente apagou, terminou de fazer aquele processo aí, né, de restauração aí e ela desligou, então eu vou clicar aqui pra ela ligar, porque ela desligou sozinha, agora eu ligando ela, ó, eu vou ter que fazer a configuração tudo de novo, tá bom? Resetando, vocês vão ter que entrar tudo no aplicativo Netflix, de novo, cadastrar suas contas todas de novo, igual eu tava antes, tá? Eu vou fazer aqui e já volto. Já liguei a televisão aqui, a televisão voltou a funcionar normalmente, tá? Vou pedir pra Alexa abrir aqui o Netflix. Alexa, Netflix. Ó, gente, tá vendo? Só assim que deu certo pra mim. Agora é só configurar aqui a Netflix, entrar aqui com a conta e tudo direitinho, que vai voltar, né? Agora eu vou botar no YouTube, ó. YouTube. Quando a gente tá com a... Quando a gente tá com a Alexa aqui no controle, não precisa falar o nome da Alexa toda hora, é só a gente falar e abrir que ela já vai, ó. Tá vendo? Aqui já abriu, funcionando perfeitamente, tá? Eu espero que tenha dado certo pra vocês aí a dica de resetar a televisão, porque foi o único jeito que eu consegui, tá? Fazem aí, me diz nos comentários se deu certo pra vocês ou não, que eu quero saber, né, gente? Eu tô ensinando agora de saber se deu certo ou não, tá bom? Então é isso. Deixa um joinha pra eu saber que vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!